A partida já começou! Precisamos de alguns disparos! Com apenas alguns centímetros dos jogadores. Ha! Esta granada pode acabar com esta partida. Vai ter uma explosão e é um gol! Olha só para isso! O que está a acontecer? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma revista! Incrível! E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com o código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 10% de bônus do depósito. Fala galera! Beleza? Eu sou o Ricardo aqui na área para virar mais um vídeo aqui para vocês. E bom galera, é o seguinte, hoje vamos falar aqui para vocês sobre basicamente, né? Sobre boosts, pezinhos, varados e marotagens aqui no mapa da Dust2, né? Que isso são muito importantes para você sempre, é claro, ter um passo à frente do seu adversário. Às vezes pode ter um passo à frente, quem sabe fazer um boost, um pezinho, né? Algum tipo de varado e quem sabe até uma marotagem. Então isso é muito bom, né? Estratégias durante o game. E vamos falar um pouco sobre boosts, né? Alguns lugares que você pode ficar, né? Avançar mais rápido, né? E tudo que dão certas vantagens, né? Primeiramente vamos falar sobre o varanda rápido, né? Que para quem não sabe, né? Tipo, basicamente você avançar a varanda de forma mais rápida. Só que é o seguinte, né? A gente vem pela varanda aqui, né? Então a gente vem aí para cá e estamos na varanda. Até aí, normal, né? Só que existe outra maneira, se você está aqui no meio, né? Automaticamente você pode vir, né? Subir nesse pallet aqui, né? Espaço mais contra e depois você vai lá e sobe na varanda. Isso é uma forma de vir mais rápido. Só que existe uma outra forma que é ainda mais rápida. Porque basicamente, né? Mais ou menos nessa linha aqui, é como se você tivesse um preguinho aqui. É como se você pudesse subir nela, né? Existem duas formas de você poder subir aqui, né? A primeira você tem que estar mais ou menos aqui nesta linha daqui, avançado. Então você vem aqui, mira mais ou menos nessa direção. Espaço mais contra e aí você sobe nessa direção. E aí depois você pode avançar, né? Lembrando que caso você não queira estar aqui lá para o escuro alto para você poder avançar, né? E tudo, você pode aqui descer aqui bem embaixo, tá? Então você daqui já consegue subir, tá? Só que em vez de você apertar espaço mais contra, você tem que apertar contra mais espaço. E aí você pode subir aqui, né? Estando bem coladinho aqui com a caixa. Então é a opção aqui de subir varanda rapidamente, né? Também tem como subir aqui na caixa do bombe B, né? Existem duas formas, né? Que é essa caixa aqui, né? Então a gente pode subir aqui no carro e vem, sobe aqui. E aí você tem aqui a caixa do B, né? Lembrando que para a terra você pode utilizar da mesma maneira também aqui, né? Então você pode vir aqui e subir também, né? Então são várias maneiras também de subir aqui pela caixa do B, né? Também temos aqui pela caixa do CT, né? Que é o seguinte, né? A gente tem duas caixas aqui no CT, na verdade, né? Primeiro essa, que é extremamente simples, né? Tem aqui um pallet e aí automaticamente você sobe no pallet e aí você pode subir aqui nessa caixa, né? Lembrando que existe uma outra estratégia de você ficar aqui no pallet para você ter um pouco de visão. Às vezes, quem sabe, está mais numa posição mais diferenciada, até quem sabe até mais camuflado. E a gente tem como subir nesta caixa aqui, né? Porque a gente tem uma subidinha aqui, bem nessa quina, né? Então a gente só pula aqui nessa subidinha e pula de novo. Que aí você pode ficar aqui marotado nessa quininha, né? Lembrando que você também pode vir tanto para cá quanto para esse lado, né? Como para você fazer o seguinte, você tem que subir nessa quininha e aí você tem que fazer espaço mais contra, mais ou menos aqui para frente, tá? Então você tem que avançar um pouco para frente, vem para cá, você pode ficar aqui e também ficar aqui também do outro lado, tá? Então também essas marotagens, né? Lembrando que a gente também tem um boost, né? Que você pode fazer aqui para a caixa branca, né? Que é basicamente essa aqui, né? Você vem para cá, pula, pula aqui também, né? E você tem essa visão aqui da caixa branca, é uma outra opção também, né? Agora vamos falar um pouco sobre pezinhos, né? Que a gente também tem alguns pezinhos, né? Que você pode fazer, né? De forma mais prática, né? E tudo. A gente tem um pezinho aqui para a varanda, né? Que eu vou posicionar um bote aqui, né? Que a gente pode fazer o seguinte, né? Vou deixar o bote aqui agachado e a gente basicamente fica aqui, né? Espera o nosso companheiro ficar nessa posição e a gente pode subir, né? Então você vem para cá, né? Então você sobe no bote e aí você pode vir para cá e já subir aqui para a varanda muito mais rapidamente Do que você dar toda essa volta aqui, né? Então você só vem para cá e já vai para a varanda muito mais rápido, né? Também a gente tem o pé para o elevador, né? Você pode deixar o bote aqui nessa posição, né? Só que você tem que fazer o seguinte, né? Quando você fizer o pé para o elevador, né? Porque muita gente geralmente, o quê? Esmolca essa área, né? Para poder avançar os TRs e você quer redominar, né? Só que você tem que avançar, né? Por aqui, né? Pelo lado, tá? Nunca pela frente Por quê? Porque se você fizer pelo lado, você vem aqui e consegue subir, né? Mas se você for pela frente, às vezes você não consegue subir mesmo o bote agachado, tá? Por isso você tem que vir do lado e poder subir, tá? Então o pé do elevador você tem que sempre vir para o lado e nunca pela frente Também a gente tem alguns pezinhos aqui do escuro baixo para a varanda, né? Na verdade a gente tem tecnicamente dois, né? Que eu posso mostrar aqui para vocês Então vou posicionar um bote aqui e outro bote aqui nessa posição, né? Então a gente tem o seguinte, né? Temos esse pé que seria, tem essa caixa aqui, né? Que na verdade a gente já pode fazer, né? Como se fosse essa posição aqui de forma normal, né? Você já tem visão aqui, né? Do bombe, né? Só que o seguinte, né? Se o seu companheiro estiver em pé, né? Você pode ter uma visão um pouco mais ampla, né? Aqui da varanda e você consegue ter muito mais visão, né? E tudo E se você quiser ainda ter mais visão Você pode ficar nessa posição aqui E aí você tem essa posição aqui da varanda Lembrando que você está sendo um pouco protegido aqui por causa dessa caixa, tá? Então, além de ser mais difícil de um pouco de os CTs conseguirem te ver Você ainda está sendo protegido, né? No caso E é claro, também temos o pé ao contrário da varanda para o escuro, né? Então, basicamente, você vem pra cá, né? Sobe no seu companheiro E aí você tem a visão aqui para o escuro baixo, né? No caso Então existem essas opções também, né? Também invertidas Também temos aqui o pezinho aqui do buraco do B para o meio CT, né? Então esse aqui é um pezinho pra você utilizar de TR Já dominou o bombe Se vocês querem ter algum tipo de vantagem Vocês podem fazer o seguinte, né? Você mais ou menos fica uma pessoa nessa posição, né? E aí você sobe, né? E aí você tem a visão aqui da base CT, por exemplo, né? Então daria pra matar várias pessoas no caso Lembrando que também tem como fazer isso de forma invertida, né? Como o CT, né? Pra você ter algumas informações do bombe Então você fica aqui, né? Então é uma pessoa aqui bem posicionada Então você vai ter que subir, né? E aí você tem um pouco de visão aqui, né? Do bombe, tá? Você não tem tanta visão, né? Vou ser sincero Não é tanta visão É mais dessa visão aqui, né? Mas às vezes você pode utilizar aqui pra pular E pegar informação, né? Porque o que acontece, né? Você pulando Olha a visão toda que você tem, né? Então basicamente Você vai ver aqui o altar Vai ver se tem alguém aqui nessa área Um pouco do bombe Carro e entrada do B, né? Então é uma posição muito boa, né? Mesmo você não conseguindo nenhum frag aqui Você vai lá, pula Pega a informação Opa, tem carro E já abre, né? Pra matar a pessoa Então também é bom em duas formas, né? Também temos o pé aqui pra caixa alta, né? Então a gente pode subir aqui, né? E basicamente A gente tem a visão aqui Para a entrada do B, né? Então aqui é uma posição que você fica bem camuflado, né? Só aparece sua cabeça E aí você pode marotar bastante aqui, né? Também a gente tem Basicamente o pézinho aqui pro fundo, né? Então aqui na casinha do fundo Que a gente pode utilizar esse pézinho de duas maneiras, né? Então a gente tem o pézinho básico Que você vem pra cá, né? E deixa eu só agachar o bot E aí você vem pra cá E você pode ficar nessa posição aqui marotada Às vezes esperando algum avanço Alguma coisa assim, né? E existe o outro pé, né? Que é o seguinte, né? Vou ficar mais ou menos aqui nessa posição Adicionar um bot Então você tem que subir no bot Que tá aqui E aí automaticamente O que é que eu faço? Você tem esta visão aqui, né? Então você tem uma visão Privilegiada aqui do fundo Caso alguém esteja avançando Geralmente as pessoas Olham aqui, né? E não aqui pra cima, né? Então é uma posição Que vocês poderiam ter vantagem Né? No caso Também temos aqui Da caixa do CT Para a porta do B, né? Então é um outro pezinho Né? Daqui, ó Então a gente pode posicionar Né? Um bot nessa direção Né? Então ele tá agachado E aí a gente pode vir aqui Às vezes nem precisa mais do bot Aqui, ó Quando ele já tá nessa posição É que eu não consigo matar, né? Porque ele tá de CT Mas eu que tô de TR E o bot de TR Mas você tem um pouco de visão Aqui nessa área aqui Né? Alguém passando Né? Aqui No buraco Então você tem esses tipos de visões Né? No caso Então Uma posição aí A se pensar Também a gente tem Da caixa azul Né? Do fundo Né? Então a gente tem Essa opção Né? Você pode utilizar elas De duas maneiras Né? Você pode pedir um pé Aqui Nessa posição E também Nessa posição Aqui, né? Então por exemplo Você sobe Né? Na pessoa Né? E aí automaticamente Você vem pra cá E aí você pode subir Aqui na caixa azul Né? Mesma coisa Ao contrário, tá? Então você vem pra cá Né? Geralmente pega aqui de lado Não vai aqui muito pra cima Né? Não pulo aqui Porque tem um negócio Aqui que trava Né? Então você tem que vir aqui Mais ou menos aqui de lado Também, né? Igual alguma coisa do elevador E aí você vem cá E sobe aqui na caixa azul É uma caixa aí Que pode te dar certas vantagens Já o último pezinho Aqui no bunker Para o fundo, né? Você tem que posicionar Mais ou menos aqui Nesta direção aqui Né? Um pouco antes Desse negócio aqui E aí basicamente Você sobe na pessoa E aí você tem Essa visão aqui Né? Para o fundo, né? Essa posição Ela é útil Por quê, né? Porque geralmente Quando a pessoa tá abrindo o fundo Então a pessoa abre aqui Né? Vê se tem alguém no bunker E já volta Abrindo o fundo Só que a pessoa Ela não tá aqui Ela tá mais pra cá Então quando ela tá Abriu aqui Abriu aqui Ela não vai pensar Que tem uma pessoa aqui Né? Tem gente, é claro Que olha essa direção aqui Né? Mas no caso É bem menos provável E mais chance, né? No caso de você Por exemplo Conseguir alguma kill Já varadas A gente tem alguns, né? Por exemplo Aqui da porta do B, né? Então você pode vir aqui E varar mais ou menos Aqui o meio da porta Né? O que que acontece? Vara no meio da porta Você, né? Encontra Basicamente Aqui essa direção Que às vezes Tem gente Sempre alguém No caso Marotado Também Temos da base CT para o escuro baixo, né? Então você tem que se basear O seguinte, né? Que eu acho que o melhor varado É você se basear Nesta linha Aqui, né? Então você pode Mais ou menos Se posicionar aqui Né? E aí você Mais ou menos vara Você pode também varar Um pouco abaixo da linha, tá? Mais ou menos Tipo a linha ali É o limite E aí automaticamente A gente tem toda essa visão aqui Que pelo menos O tiro pegaria no peito Então é um ótimo varado Também a gente tem Do fundo TR Para o fundo, né? Então por exemplo Se tiver alguém escondido aqui Nesta posição, né? Como você pegar ele, né? Então você fica mais ou menos aqui Bem próximo aqui Da porta E mira mais ou menos aqui Nesta direção E aí automaticamente Mataria a pessoa Que estivesse aqui Nesta região, né? E é claro Se tiver alguém Marotado nessa direção Existem duas opções, né? A opção que você Se expõe um pouco mais pro fundo E aí você Mais ou menos Nessa direção aqui Você vai lá E atira, né? Então você pegaria Mais ou menos a pessoa aqui Marotado, tá? E a posição Que você tem que Precisar de um companheiro De equipe, né? Para você subir Aqui nessa caixa Aqui do fundo Então você sobe Mais ou menos aqui E aí você tem que Mirar mais ou menos aqui Nessa direção, né? E aí você Atira também, né? E aí você Mataria a pessoa Que estivesse aqui Por exemplo Marotado No caso, né? E sobre Para finalizar Algumas marotagens Existem alguns lugares Muito legais, né? Para você Ficar maroto Às vezes Você sentar um round Um pouco mais econômico E tal Para quem sabe Pegar alguma kill, né? Que temos Por exemplo Aqui na esquerdinha Né? Então é a esquerdinha Do bombo Às vezes Muita gente Não olha essa área Aqui Mas você pode Vim aqui E pegar Alguma kill, né? Também temos Essa outra área Aqui da esquerdinha Né? Então você pode Esperar alguém Vim aqui E depois Mata Também A pessoa, né? Também Temos aqui No escuro baixo, né? Que a gente pode Dar uma olhada aqui, né? Então é nessa posição aqui Então você pode Vim aqui E marotar Então quando alguém Tiver aqui Olhando no escuro Você vai lá E mata Também temos O carro do bombebe, né? Que é o seguinte, né? Aqui já no carro Você tem que ficar Mais ou menos aqui Agachado, né? Aí ninguém vai conseguir te ver Depois você vai lá Bota a cara E aí Mata também É uma ótima opção Também no caso, né? Também temos Embaixo do buraco Do bombebe, né? Que seria Aqui embaixo Que existem duas opções Você pode ficar Exatamente Aqui embaixo Então Basicamente você vem E aí Quando alguém tiver Você vai lá E mata Essa posição é muito boa, né? Porque é o seguinte Geralmente quando as pessoas Abre aqui Você vai abrir aqui Abre aqui Olha um pouquinho aqui E abre aqui Mas nunca olha Geralmente aqui embaixo, tá? Então aqui Geralmente quando a pessoa Já tá aqui bem Na boca, né? Do buraco Você vai lá E simplesmente Finaliza, né? Também Uma opção Não vou falar que é ruim Que é aqui Bem na quininha do bombe, né? Então se alguém já Botar a cara no buraco Você vai lá E também Já finaliza A pessoa, né? Também a gente tem A opção Do carro Do bombear, né? Apesar de ser uma posição Um pouco óbvia, né? Mas existe essa possibilidade, né? De você ficar mais ou menos aqui E aí Às vezes alguém Tá passando o fundo E não olha muito Apesar que é uma posição Geralmente as pessoas Olham bastante Mas pode ser Que dependendo da patente Coisa despercebida, né? E tudo Também é claro Temos aqui na caixa branca Que por exemplo A galera já dominou Quase todo o bombe Já tá aqui avançando Né? E tudo O que fazer, né? Então você já tá aqui no bombe Em vez de você recuar Pra varanda, né? Ou descer base CT Você vem cá Fica aqui na caixa branca Muita gente Às vezes Passa por essa área Né? E não percebe E aí você vai Acaba finalizando, né? Também A gente tem embaixo Aqui da escada do CT Que dependendo de algum round Você pode ficar também Marotado aqui E utilizar ele Como algum apoio De alguma coisa Né? E também temos O meio CT, né? Que no caso A gente tem três opções, né? Geralmente a galera Vem aqui e esmoca Essa área E aí o que que acontece? Se essa área tá esmocada E aí você às vezes Pode esperar algum avanço do CT, né? Você pode ficar aqui Nessa região aqui Esperando um avanço do CT E vai lá e mata Essa posição aqui também, né? Que geralmente é muito marota Né? E tudo E pra finalizar Essa última posição Aqui, né? Então eu espero o CT passar Você vai lá e mata Mas é isso galera Esse é o vídeo Eu tava falando pra vocês aqui Sobre marotagens Boosts, pezinhos E varados aqui Né? No mapa Da Dust2 Do CS2 Espero que você gostaram do vídeo Se você gostou do vídeo Não esqueça de clicar e de seguir aqui o canal É isso Valeu Até a próxima E fui Tchau 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 Tchau